Neste domingo, em Conexão Internacional, uma entrevista inédita com o consagrado escritor de bestsellers, Sidney Sheldon. A relação com o sucesso, a opinião sobre a crítica, o método de trabalho de um homem que já vendeu 100 milhões de livros em todo o mundo. Sidney Sheldon, numa entrevista inédita em Conexão Internacional. Neste domingo, 10 e 15 da noite.